Música Ao vivo, no Facebook, compartilha. Hoje o tema é muito importante, vai falar sobre alienação parental, tá bom? Daqui a pouquinho a gente já está entrando no ar. São 15 horas e 58 minutinhos. Às 16 horas a gente já entra com o programa Ligação Direto Especial de sexta-feira. São os dois sentidos, barro e fundão. São os dois da atualidade e da sociedade. Quero agradecer a você que está aí dando a carona toda sexta-feira no seu carro, no seu fone de ouvido, seja no metrô, seja no trem, onde for. Seja bem-vindo ao programa Ligação Direto. Também agradecer a todos aqueles que estão ao vivo lá, ligadinho no Facebook, na transmissão ao vivo. Você pode ligar para a Rádio Catedral e participar do nosso programa 3231-3560. Nossas atendentes estão lá dispostas para te receber e para receber a sua pergunta sobre o tema de hoje, que é um tema muito importante. Vamos falar sobre alienação parental. Pois bem, meus irmãos, como eu estava falando, hoje o debate é muito importante. É uma discussão que não é nova na sociedade, mas que vem aparecendo com mais força nos últimos meses. Porque a gente tem percebido, enfim, teve o caso do Natal, teve o caso do Ano Novo lá em Campinas, eu acho, em São Paulo. Então nós precisamos discutir essa questão. Hoje nós vamos falar sobre alienação parental, guarda compartilhada e também sobre o projeto de lei que criminaliza esse tipo de alienação. Entre os debatedores estão conosco hoje na mesa a cientista social Fernanda Figueiredo e Torre. Desculpa, Fernanda. Não tem problemas com gênero, tudo bem. Não, temos que ter problemas com gênero, sim, temos que afirmar, claro. Também o médico doutor Otávio Pavan Rodrigues de Paula. Boa tarde, doutor Otávio. Boa tarde. Seja bem-vindo ao nosso programa. O advogado doutor João Bosco Filho. Boa tarde a todos. Boa tarde, seja bem-vindo. O assistente social Sandro Santos. Boa tarde, boa tarde. E o nosso amigo que está sempre presente aqui nas discussões, Adriano Dias, fundador do Com Causa, Cultura de Direitos e do Grupo Igualdade. Boa tarde, Adriano. Boa tarde, Osibari. Mais uma vez a gente agradece aqui a toda a Diocese a oportunidade de trazer um assunto tão relevante. Pela primeira vez que eu saiba discutido aqui dentro. É verdade. Do meio de comunicação da Igreja Católica. É verdade. E é importante a gente ter mais temas assim. A gente já deixa aberto a nossa agenda para outras discussões, para outros encontros, para outros momentos, para a gente aprofundar essa discussão. Então a gente já começa conversando. Fernanda, o que seria a alienação parental? Alcimário, vamos lá. Você falou uma coisa coerente. Ela sempre existiu. Só que com a alienação parental no ambiente jurídico, em 2010, que as pessoas tomaram consciência. Existe a questão do hábito e você não ter consciência do hábito. Quando veio a alienação parental no ambiente jurídico. Resumidamente, a alienação parental é a tentativa de um genitor causar afastamento do outro, mas não só o genitor. Ou pode ser pai ou mãe. Não existe questão de gênero. E pode ser tanto avós, vizinhos. Porque isso é muito comum a gente falar de ex-cônjuges. Mas na verdade a alienação parental pode vir através dos avós, dos avôs, de vizinhos e até de amigos. Então não está só restrito contra o pai, contra a mãe e da mãe contra o pai. É mais comum, de fato, você encontrar a alienação parental tanto assim, no que eu vou explicar rapidamente, dentro de um conflito de separação conjugal. Entendi. Então a alienação parental é isso. É a tentativa de afastamento através de difamações, criação de falsas memórias. Principalmente vem quando os divórcios são litigiosos. Mas por quê? Existe uma disputa conjugal e não parental. Tanto o homem quanto a mulher tentam resolver seus problemas pessoais. Na hora da guarda. Então o que acontece? O filho se torna parentalizado. O que é isso? Ele não é só uma criança. O filho toma o lugar do outro genitor. E cria-se também uma fidelização que é muito ruim. Principalmente com o alienador guardião. Geralmente a alienação parental vem mais, de fato, do guardião. Que toma como a minha mãe ou meu pai. É como se ele entendesse que a mãe ou o pai que ficou com a criança foi uma escolha. Entendi. A criança, na sua primeira infância, ela entende amor como uma ação. Ela não consegue pensar. Assim, o que seria amor como nós adultos? A gente consegue pensar e discernir o que é amor. Então a criança, o que acontece? Ela entende amor como uma ação. Se meu pai ou minha mãe me abandonou, ela entende, ela pode entender que aquilo ali é um abandono. Isso é muito perigoso dentro do ambiente em que existe um alienador. Entendi. E doutor Otávio, como da área médica, a gente pode... Enfim, o senhor também como vítima de alienação parental. O que a gente pode entender? O que seria a síndrome da alienação parental? Todo mundo tem chamado de síndrome da alienação parental. Na verdade, tem que se chamar juridicamente, no meu ver, eu não sou advogado, mas como fato da alienação parental. Aquele genitor que está provocando, ele não provoca a síndrome. A síndrome que quem vai ter é a criança. É o genitor que está afastado da criança que vai desenvolver a síndrome. A síndrome é um fato médico. Então, querem penalizar, criminalizar a síndrome da alienação parental. Não tem como você criminalizar uma doença. Concorda? Então, se torna uma patologia. E quem sofre é a criança que é a vítima. Com consequências que você não pode fazer... Que não se tem a menor ideia, né? Não se tem ainda nem estudos a respeito de como vai ser a vida dessa criança, como seria a vida dessa família se não tivesse ocorrido, né? Porque, em geral, essas interrupções do convívio são abruptas. Eles vão lá e, do dia para a noite, você está vendo e, de repente, você dorme com a visitação regular, tudo direitinho e acorda já sem contato, sem saber onde está, sem saber como as coisas andam. E, muitas vezes, com calúnias e com falsas acusações, com falsas implantações de memória, que na cabeça da criança, quando bem trabalhada, quando bem não, quando mal trabalhada, se tornam verdades. E essas verdades a criança carrega para o resto da vida. Isso afeta, de modo irreversível, o caráter, a personalidade que aquela criança vai se tornar. Doutor Otávio, como a Fernanda falou, muitas vezes, a questão da guarda e aquele que tem a guarda é o que pode ser um dos geradores dessa síndrome na criança, né? Então, a guarda compartilhada seria uma proposta, uma maneira de amenizar isso e, também, como que eu posso comprovar a alienação parental? Bem, a guarda compartilhada, certamente, é um grande mecanismo que pode, talvez, reduzir o impacto dos atos de alienação parental. Houve um avanço bastante significativo, principalmente no ano de 2010, por meio da Lei 12.318, e essa lei, de forma bastante expressiva, ela elenca de maneira exemplificativa, isto é, o vão não é taxativo, é possível que existam outras hipóteses que não estas contempladas aqui, e a legislação estabelece quais são os atos caracterizadores de alienação parental. Então, por exemplo, a lei estabelece que se constitui de ato de alienação parental realizar uma campanha de difamação. Doutor Otávio citou aqui, a Fernanda também, hipótese de crimes contra a honra que podem ser eventualmente praticados, calúnias, difamações, enfim, injúrias, mas isso é apenas um exemplo. É possível, concretamente, que se dificulte o exercício da convivência da criança, do adolescente, com um determinado genitor. Quer dizer, então, esses atos, concretamente, eles têm o impacto na vida da criança, no aspecto biopsicológico, e até mesmo no desenvolvimento saudável do menor. De modo que, eu penso que a guarda compartilhada, não é que ela seja a solução, mas ela pode, em alguma medida, reduzir o impacto dos atos de alienação parental, e por via de consequência, inclusive, a configuração de uma eventual síndrome, como o Otávio falou, de fato se constitui de uma questão no campo médico, de uma questão exclusivamente patológica. Doutor Sandro, a assistência social é um momento, é um profissional muito importante nessa questão. Se a gente pensa na síndrome, se a gente pensa na criança que sofre a síndrome, como que o assistente social atua nessa relação familiar? Boa tarde, novamente, boa tarde aos amigos da mesa. Na verdade, o assistente social trabalha com relação a questões de guarda, a questão de alienação parental, em diversos campos, a gente vai até tratar outros campos de atuação anteriores às questões de guarda, mais para frente no nosso debate. Mas, a princípio, eu vou falar com relação às questões de guarda. Dentro do processo de guarda, o assistente social trabalha, através de alguma regulação da própria profissão, mas eu vou dizer em linhas gerais, através de laudos, pareceres e visitações, onde o assistente social faz visitas à residência dos dois genitores que estão pleteando a guarda da criança e produz um laudo com pareceres para basear a decisão do juiz. É claro para a gente, que passa por esse problema, que existe uma imensa carência de profissionais do serviço social e é claro também que o serviço social está muito aquém do que deveria estar em termos de conhecimento profissional, em termos de qualificação e de atualização. O assistente social, em quase todos os casos, ou todos os casos, é chamado a realizar seu parecer. Em muitos casos, o psicólogo não faz o seu parecer, mas o assistente social, em todos os casos, tem que fazer. E o serviço social é talvez o principal, se não um dos principais profissionais dentro do fórum para basear a decisão do juiz. Então, essa contribuição do serviço social, nesse momento, é imprescindível. E a qualificação do profissional de serviço social, que hoje lida ainda com aquela formação familiar tradicional de pai, mãe, filhos, ainda não está qualificado para essa nova posição familiar, onde as famílias estão se dissolvendo, onde a família nuclear não é mais a base da nossa sociedade, tem que se atualizar para poder lidar com essas demandas novas que a sociedade está apresentando para ele dentro das varas de família. Adriano, você trabalhou muito pela luta, ou melhor, na luta da guarda compartilhada, pela aprovação da guarda compartilhada, né? E o que você, você também, como vítima de alienação parental, você consegue perceber que a guarda compartilhada ajudou ou não ajudou nessa questão de eliminar a síndrome da alienação parental? Na verdade, eu fui um de milhares de pais pelo Brasil inteiro. Tem gente que a gente se fala, às vezes, quase todo dia e nunca se viu. Parece que são nossos vizinhos. Primeiro passo, a gente fala que a lei da guarda compartilhada, a gente fala sempre que é uma lei civilizatória. Ela realmente dá uma igualdade de gênero na questão da estrutura familiar para que pai e mãe possam desenvolver suas atividades sociais, profissionais, pessoais, com mais equidade, né? Tipo, tendo aí uma divisão coerente. O segundo ponto seria o filho não responder pelas diferenças do ex, né? Não existe ex-filho. Então, a guarda compartilhada, ela é um remédio preventivo, bom, a gente sempre fala isso. Porém, ela não cessa a alienação parental. Ela evita uma questão, por exemplo, em que vários de nós aqui, eu, o Sandro, o Otávio, já passamos, nós chamamos da tirania do guardião. Simplesmente toma decisões absurdas, né? Para criar dificuldades no convívio com o filho. E aí vai desde situações muito graves, até de falsas denúncias, chegam até a abenço de abuso sexual, como nuances do tipo mandar uma mensagem a dois minutos, dizendo que o seu filho está pronto. portanto, é, né, a dois minutos do horário para buscá-lo, ele tudo pronto, arrumadinho, esperando o pai, sendo que o pai estava a mais de 110 quilômetros de distância, não tendo confirmado que entregaria o filho. Então, se houvesse uma guarda compartilhada, não teria que questioná-la sobre se podia pegar o filho ou não. Então, eu acho que é uma lei que vai ser civilizatória. Eu acho que vai reduzir consideravelmente os litígios. E aí o doutor, perdão, o doutor João pode falar melhor que a gente está tendo um problema nos tribunais. Qual a nossa luta agora? Os juízes não estão querendo acatar. Eles confundem guarda compartilhada... Fugiu o termo agora, doutor. Guarda alternada. Perdão. Fugiu o termo. Com guarda alternada e simplesmente assim, eu não reconheço e não acata. Isso não é o papel do juiz. Ele tem que acatar o que está na norma. Então, a gente avançou muito, mas eu acho que ainda tem que ter muito debate para a gente conseguir que a guarda compartilhada seja um instrumento, de fato, para reduzir a alienação parental. Doutor João, qual seria essa diferença entre guarda compartilhada e a guarda alternada? Na verdade, existem vários tipos de guarda. Você tem a chamada guarda unilateral, que é a guarda que até há pouco tempo foi a prevalência na nossa tradição jurídica, aquela em que a criança ficava com apenas um dos genitores e ele exercia um papel fundamental no desenvolvimento, nas escolhas a serem realizadas pelo próprio menor, por exemplo, vai decidir qual que é a escola, para onde vai passar as férias, de modo que o outro genitor, que não tinha a guarda, eu digo na guarda unilateral, ele passava a ser um mero espectador, um mero visitante. Daí porque até hoje, modernamente, no direito das famílias, sequer se costuma mencionar direito de visitação, de modo que houve uma alteração, eu até diria estrutural do conceito para se falar em direito de convivência. Ao passo que a guarda compartilhada, que é estabelecida no Código Civil, nas duas alterações bastante significativas, passou, ao menos no âmbito da letra da lei, a ser a regra geral. De modo que essas escolhas, as diretrizes que devem ser aplicadas à criança, ao filho, passaria a ser compartilhada, a ser compartimentada com ambos os genitores. E é evidente que a criança, em algumas situações, deve ter a sua moradia à base e o genitor que não detém essa convivência mais rotineira com a guarda compartilhada, ele teria todo o direito de não apenas participar, mas ter uma convivência mais estreita. E, por fim, essa chamada guarda alternada, boa parte da literatura sequer a reconhece como legítima no ordenamento jurídico brasileiro. Seria uma guarda em que a criança ficaria uma parte do tempo, por exemplo, com um determinado genitor, vamos supor, 15 dias na casa de um e o restante do mês na casa do outro. E isso, segundo se entende, não é nem um pouco proveitoso e os próprios psicólogos têm alguma restrição em relação a esse tipo de guarda. Essa, basicamente, as guardas existentes no direito brasileiro, existem outras, mas hoje em dia ou se delibera pela guarda no lateral, de maneira excepcional, ou se busca prioritariamente a chamada guarda compartilhada. Você conhece alguma família que passa por isso? Você tem algum questionamento sobre essa questão? Liga aqui para a rádio, 3231-3560. Você que está aí vendo o programa de fora, você pode ver, pode participar em www.radiocatedral.com.br. Vinícius, nós vamos para um pequeno intervalo e já voltamos. De volta com o nosso programa Ligação Direta, especial de sexta-feira, e hoje um tema muito importante e muito caro para a sociedade, que é a alienação parental e a guarda compartilhada. Nós temos aqui a participação de alguns ouvintes. A Denise Dias, da Vila Valqueira, ela diz assim, meu filho sofreu alienação parental, pois o pai colocou ele contra mim. Quase não o vi no período que ele tinha entre 14 e 18 anos. Então, a pergunta que eu faço à mesa. Esse período de 14 e 18 anos configura alienação parental? E aqui a gente vê a mãe sofrendo a alienação parental pelo pai que tinha a guarda da criança. É possível, sim, a caracterização de alienação parental por qualquer um dos genitores, tanto pai quanto, eventualmente, da mãe. No que se refere à idade, uma pessoa com 14, 15, 16, 17 anos também pode, eventualmente, ser vítima de alienação parental. Então, a pergunta da ouvinte, é sim possível, eu analiso aqui, obviamente, o caso em tese, não conheço as particularidades do caso concreto, mas, aparentemente, a dificultação, o impedimento do exercício, da convivência, isso é uma das hipóteses caracterizadoras de alienação parental e estaria dentro do conceito de criança e adolescente também. Dr. Otávio, Dr. Sandro e Fernando também, né, já é um adolescente indo para a juventude, também sofre a síndrome da alienação? Sofre, é uma das piores épocas possíveis para se ter, porque aí ele já tem contato com drogas, com substâncias ilícitas, entendeu? E é onde... Onde pode extravasar? Ele pode extravasar, ele pode achar o refúgio dele. Não no colo do pai ou da mãe que está sendo impedido, mas no colo do traficante. E aí, o que a gente poderia fazer, Fernanda? Bem, nesse caso, como já foi dito aqui, a guarda compartilhada seria ideal, mas é importante falar também que, geralmente, encontram-se mães alienadas com filhos adolescentes. E os pais, no caso, os homens, alienados quando a criança é muito nova. E eu acredito, ela não disse ali o tempo, né, quanto tempo ela sofreu, disse que ele está com 14 anos. O que acontece? Eu acho que, nesse caso, seria a síndrome, porque a síndrome a gente chama de morte em vida. É a tentativa constante. A alienação parental, a síndrome é um subtipo da alienação parental. Mas a síndrome da alienação, ela é muito mais terrível em que sentido? Porque é constante. Geralmente, existe o divórcio, muitos aqui já devem ter visto aquelas brigas. Existe a alienação parental fulgaz, assim, de criticar outros, mas isso acaba. Quando é mais grave, isso continua por anos. Quando tem a síndrome e a alienação parental, isso quer dizer que já havia algum problema no casamento. Por quê? Existe a conjugalidade e a parentalidade. Como eu falei, a conjugalidade é homem, mulher ou qualquer arranjo em que as pessoas se coloquem. E mãe e pai. Quando você não está bem na conjugalidade, isso vai para, no caso, da parentalidade. Se eu não estou bem com o meu esposo ou o meu companheiro, na hora que eu saio do papel de namorada e de namorada e vou para maternidade, paternidade, essa ruptura que não estava entendida antes. Entendeu? Então, eu acho que nesse caso, como duas pessoas estão bem resolvidas, elas entendem que o meu ex-marido, a minha ex-esposa, não foi bom para mim, mas é boa mãe, bom pai. É essa separação que não existe, esse entendimento. Por isso que eu falei no início, é uma briga conjugal, não é uma briga de pai e mãe. Entendi. Entendeu? Sandro, a gente pode entender, você como assistente social, que sofreu também alienação parental, e hoje tem a sua, tem a guarda compartilhada. A gente, para tentar entender, existe o alienador e aí o que sofre a síndrome é a criança e o outro cônjuge. Então, qual é essa relação que a gente pode fazer na sociedade? Bom, Simário, vou falar um pouco da minha experiência, que é um pouco complicado falar. Eu, pelo que eu vivi, não só a criança e, no meu caso, eu, que estava sendo afastado do meu filho, mas a própria genitora que estava cometendo alguns atos, porque a alienação parental, existem implantações de falsas memórias, mas existe também uma simples dificuldade em acesso à criança. Eu não sofri todos os processos de alienação parental, mas sofri alguns. E percebi, ao longo desse processo todo, que a própria mãe da criança, no meu caso, também estava passando por um processo de desgaste muito grande. Também estava sofrendo com aquela situação que estava vivendo. E, como assistente social, procurei tomar atitudes, buscar meus direitos, buscar me manter dentro da legislação, me manter, agir de maneira correta e buscar ajuda. Principalmente ajuda. Já que estou falando do meu caso, eu queria, muito provavelmente está ouvindo, queria agradecer a ajuda da minha mãe, que foi quem esteve do meu lado, a ajuda da minha noiva, que esteve do meu lado, principalmente a ajuda de Jesus, que teve do meu lado a ele toda a honra e toda a glória, porque se não fosse ele, eu estava mal, mal mesmo. E me mantive firme, me mantive correto. Fui mostrando a ela, com as minhas atitudes, que aquilo não estava sendo bom para o próprio convívio dela com o filho. E, aos poucos, nós fomos, eu e o meu filho de três anos, a convencendo de que aquelas atitudes estavam fazendo mal para ele. Até um determinado momento que ela, mesmo sem concordar com a guarda compartilhada, aceitou. Ela não concordava e aceitou. A partir daquele momento que ela aceitou e que o meu convívio começou a ser equilibrado com o meu filho, ela percebeu que a qualidade de vida dela melhorou, a qualidade de vida do meu filho melhorou a um ponto, que ela passou a ser uma, não vou dizer uma devota, mas passou a ser uma partidária da guarda compartilhada. E hoje concorda e defende a guarda compartilhada como melhor. Como o doutor João estava dizendo, não é solução para todos os casos. Nós estamos tratando aqui de fatores humanos. Quando a gente trata de gente, uma solução não serve para todo mundo. Os casos são diferenciados, as questões são complexas. Não é a minha solução que vai ser solução para todo mundo. Mas existem parâmetros que a gente tem que lidar. Existem critérios que a lei, por exemplo, tem que assumir para que a gente possa, dentro desses critérios básicos, ir adequando. Por isso que, até o pouco que eu conheço, eu não sou advogado, que dentro do direito de família existem adequações. A guarda compartilhada não necessariamente é 50% a 50% de convívio. Ela é determinada principalmente pelo convívio equilibrado. Eu hoje vivo em convívio com o meu filho como se eu estivesse o mais próximo possível do momento que eu estava casado com a mesma mulher. Onde eu trabalhava, e eu num período que eu trabalhava eu ficaria longe do meu filho, e onde ela trabalhava ela ficaria longe, a gente divide dessa forma. E realmente, a guarda compartilhada trouxe para o nosso caso uma qualidade de vida para o meu filho e uma qualidade de vida para mim e para a mãe do meu filho enorme. Eu acredito que a guarda compartilhada, mesmo não sendo solução para todas as situações, é sim remédio para colocar os dois pais em pé de igualdade porque dificilmente uma pessoa briga com quem tem a mesma força que ela. Muitos pais se impõem porque sabem que juridicamente tem mais força principalmente as mulheres e também serve para que os dois consigam ou se ponham de certa maneira obrigados a terem que decidir as situações juntos. Então não é solução para tudo mas é boa parte da solução. Quero aqui agradecer a participação dos nossos ouvintes que estão sendo bem ativos com a gente e aqui o Valsir Dias de Santa Cruz, ele diz assim Tive um neto há um mês e a mãe do meu neto não quer deixar o pai ver a criança o que que devo fazer, doutor Otávio? Esse é um caso típico em tese de configuração ao que tudo indica e eu falo aqui mais uma vez em tese não conheço as particularidades do caso concreto mas ao menos do seu ponto de vista legal isso se constitui da prática de um ato de alienação parental que é o impedimento da convivência natural que o pai com filho recém-nascido quer estreitar o afeto a criança ainda em desenvolvimento. Quanto ao que é possível de se fazer obviamente as questões na maioria das vezes são tratadas judicialmente é preciso que haja uma prova robusta ou várias provas os mecanismos probatórios são os mais variados é possível prova documental é possível até mesmo isso é muito comum nos dias de hoje colheita de provas por meio das redes sociais às vezes o genitor que realiza a prática do ato de alienação parental principalmente na questão da campanha de difamação na campanha de desqualificação ele costuma postar no facebook nessas coisas enfim e aí aquele que se sente naturalmente ofendido ele pode ir lá aprentar a tela e utilizar isso com vistas a subsidiar eventual ação que pode eventualmente ter a única exclusiva finalidade de tratar do tema da alienação parental mas pode vir a reboque de outras ações como por exemplo uma ação que se discute guarda ação mesmo de divórcio se for o caso então é possível sim que essa questão seja tratada judicialmente e no processo judicial há necessidade na maioria das vezes até de uma grande densidade e de participação de peritos do juiz perícias no aspecto inclusive psicológico e esses laudos normalmente são subsidiados para que o magistrado no caso concreto verifique se há ou não a prática de alienação parental e por que isso porque no âmbito da alienação parental o magistrado repito analisando o caso concreto ele pode aplicar uma série de sanções essas sanções podem ser iniciadas com simples advertência ao genitor que realiza a prática do ato até mesmo a suspensão da autoridade parental passando inclusive por imposição de multas e hoje um tema que tem sido muito discutido na justiça brasileira inclusive propositura de ações indenizatórias por danos morais daquele que sofre a prática do ato esse é um tema ainda em construção é um tema polêmico muita gente diz que isso não vai ajudar que não vai resolver o problema mas às vezes esses pedidos de indenizações eles têm muito mais esse caráter pedagógico esse caráter de evitar que o ato se repita e que eventualmente possa servir de um critério digamos inclusive pedagógico está conosco no telefone o doutor Guilherme Gavalcante que falou do grupo de autoajuda para os pais que sofrem alienação parental boa tarde doutor Guilherme seja bem vindo ao nosso programa boa tarde tudo bem um grande abraço a todos principalmente para o companheiro de luta doutor Otávio que nos falamos sempre por telefone também nós temos um grupo virtual de autoajuda chamado ProGuarda Compartilhada na qual o doutor Otávio e eu fazemos parte o Sam também e que tem psicólogos como companheiros nossos de ajuda e uma vez por mês nós temos uma reunião presencial no consultório da doutora Andréa Calçada que é uma psicóloga especialista em alienação parental já com diversos livros escritos sobre o assunto e as suas reuniões acontecem todas em segundas feiras segundas e segundas feiras do mês e quem tiver interesse participar ou conhecer um pouco mais sobre o grupo pode anotar meu telefone que eu tenho contato direto com ela também eu falo a pergunta pelo whatsapp no número 999168609 repetindo doutor Guilherme muito obrigado então para quem quiser participar se aproximar o grupo no facebook pro guarda compartilhada e no whatsapp telefone 219999168609 é isso? isso muito obrigado já quero deixar também aqui disponível os microfones da rádio catedral para que a gente possa discutir um pouco mais esse tema mais na frente e liberar as agendas para a nossa programação os nossos ouvintes a Tânia Costa de Nova Iguaçu lá de Marapicu ela diz meu filho não é separado e está tendo o problema de vir com o filho até a minha casa isso pode ser considerado alienação parental então seria uma avó que não não está podendo receber a visita da criança é considerado também alienação parental? bom é sim considerado alienação parental porque está havendo por parte muito provavelmente ela não disse mas da Nora uma dificuldade de acesso da criança à avó na verdade qualquer dificuldade de acesso a um parente direto e hoje já se entende que até a dificuldade a uma madrasta ou um padrasta de convívio mais demorado também é alienação parental então assim até complementando aquela outra pergunta que eu não sei nem se desculpa se o doutor respondeu mas eu acredito que o pai deva procurar ou a defensoria pública não é doutor? a defensoria pública ou alguma universidade que tenha faculdade de direito que sempre tem como é que é o nome do núcleo doutor? o núcleo de práticas jurídicas ou escritório modelo para que ele já entre porque foi uma coisa que eu demorei a fazer para que ele já entre com uma ação para pelo menos garantir a visitação dele ao filho porque se ele demorar ter esse contato quanto mais tempo ele demorar mais dificultoso vai ficar o processo para ele quando tiver que ter o contato dele com o filho dele doutor Sandro o conselho tutelar exerce algum papel? bom na verdade assim eu pela minha própria experiência o primeiro primeiro órgão que eu fui procurar como assistente social foi o conselho tutelar eu não fui atendido eu ouvi do conselheiro que esse esse tipo de caso ele não atendia no conselho tutelar de Campo Grande nós entendemos hoje que o conselho tutelar assim como outros equipamentos como o CRAS que é o centro de referência da ciência social eles são porta de entrada para as mazelas e para os programas sociais do governo programas de atendimento a criança adolescente e a família então o conselho tutelar que é regido pelo artigo 131 do ECA que garante os direitos da criança por exemplo se uma criança chega com suspeita de qualquer violação de direito como no artigo 4º do estatuto da criança qualquer outro direito direito a chega com uma suspeita de uma denúncia de abuso sexual ou de violência doméstica o conselheiro tutelar ele vai dar um encaminhamento ele não vai simplesmente ignorar por que que quando o conselheiro recebe uma denúncia de que a criança está tendo uma está tendo uma violação do seu direito de convívio familiar que também a lei determina como direito da criança esse conselheiro não vai buscar dar andamento a esse processo então nós entendemos que o conselho tutelar é muito importante que o conselho tutelar é porta de entrada para todo o processo de atendimento dessas famílias nós entendemos que o conselho tutelar tem que encaminhar tanto para os crais ou para os creias e até demandar para a justiça ou basear o encaminhamento para o ministério público esse é o nosso entendimento entendemos também que a demanda do conselho tutelar do conselho tutelar é enorme que eles trabalham sem qualificação e que a gente pensa em trabalhar nessa qualificação trabalhar na melhoria do entendimento na melhoria da qualificação do conselheiro tutelar grande parte dos conselheiros são totalmente desqualificados sem o menor tipo de treinamento por que essa lei deve ser aprovada? na verdade a gente tem uma posição um pouco eu considero a primeira vez desde a adolescência radical porque a prática eu acho que a lei tem que ter um princípio educativo a norma tem que ter sua maneira de evitar eu não acredito que por exemplo simplesmente vá se prender a mãe pela prática de relação parental mas assim como a lei Maria da Penha ela contribui para um processo de construção de violências eu acho que a aprovação dessa lei e principalmente o debate para a aprovação dessa lei por exemplo há pouco tempo eu tive um debate com o Sandro que está aqui na mesa com a gente e ele falou uma coisa muito importante que era exatamente antes de você criminalizar que pode ter uma pena de 4 a 8 anos se caracterizar da ação de violência parental a prática a prática afastar descortar vínculos o Sandro por exemplo falou algo que existe similar a lei Maria da Penha eu por exemplo sou favorável a responsabilização dos homens agressores não simplesmente apenar certo que a certos níveis a gente já tratou isso lá na concausa que realmente tem que ter medida protetiva afastamento uma série de medidas para garantir até a vida da pessoa mas eu acho que a lei ela tem que ser aprovada porque eu vou citar alguns casos sem falar os nomes a gente sempre fala isso você imagina uma mãe que junta com o pai com o irmão com o namorado passa a tarde inteira de tocaia na porta da sua casa o filho fica com a avó uma verdadeira quadrilha ao ver que você não está em casa liga para a polícia estou falando de Embaixada Fluminense com isso que é uma viatura domingo à tarde na Embaixada Fluminense e diz que você roubou o carro entra na sua casa dá o telefone para o policial dando a entender que o policial estava influenciado de alguma forma por ela seja por grana ou era amigo o que criou o problema depois grande para o policial imagina uma mãe que é capaz de pegar uma criança de 5 anos de idade e dizer que o avô abusou sexualmente e levar essa criança para o ML e ser feito os exames então tem certos momentos que isso é uma ação criminosa eu digo que operam às vezes tem verdadeiras quadrilhas porque por exemplo eu estou citando somente dois casos em volta e se há várias pessoas que apoiam eu particularmente posso falar sofri várias denúncias da Lei Maria da Penha as testemunhas por exemplo que foram lá sequer me conhecem sequer me conhecem e se expuseram foram testemunhas contra são testemunhas por ameaça e aí eu tive medida protetiva tive que ficar afastado hein doutor João e aí dizia que não recebia o e-mail e aí não tinha informação aí eu expodi por descumprimento quer dizer criou uma situação que leva a outra né esse é um tema que infelizmente a gente não consegue esvaziar nesse programa eu quero deixar para o próximo mês se a gente já puder fazer novamente essa mesa trazer talvez outras pessoas outros elementos para o próximo mês em março a gente já discutir novamente o mesmo tema que já percebemos que é de interesse da sociedade eu quero agradecer a participação Adriano fundador da Concaus muito obrigado por ter vindo hoje bem obrigado Simari mais uma vez muito importante o papel da igreja católica se inserindo na sociedade ajudando a sociedade a evoluir Fernanda muito obrigado seja sempre bem vindo ao nosso programa Cientista Social obrigado Simari espero estar mais aqui mais vezes com esse tema muito interessante e havendo um próximo chamar a atenção para ser um tópico de discussão a parcialidade das informações tanto nas acusações de abuso sexual quanto a lei Maria da Penha muito bom porque isso é muito importante a gente está acostumado infelizmente mulheres e crianças foram negligenciadas historicamente então quando chega uma mulher vitimizada uma criança que supostamente sofreu abuso sexual a gente não questiona a gente precisa montar essas agendas e já estamos com a agenda aberta para você doutor Otávio muito obrigado pela presença muito obrigado eu gostaria de lembrar que hoje está sendo lançado um livro que especifica muito bem alienação parental quando o inimigo mora em casa lançado onde? vai ser lançado hoje às oito da noite no site da livraria biografia da editora biografia nós vamos deixar os contatos aqui nos atendentes você pode ligar para cá para saber mais informações doutor João Bosco muito obrigado pela presença eu agradeço o convite pelo Adriano agradeço a participação e desejo uma boa tarde a todos nosso querido assistente social Sandro muito obrigado pela presença obrigado Mário boa tarde eu queria dizer que um dos primeiros livros ou o primeiro livro de um assistente social falando sobre alienação parental guarda compartilhada está para ser lançado que é alienação parental guarda compartilhada do professor doutor Carlos Montanho da UFRJ professor obrigado brevemente estará disponível para todo mundo já vou adquirir o meu esse programa vai estar disponível lá no site do Concausa.net agradecer todo mundo que participou com a gente nessa sexta-feira e dizer que semana que vem estamos de volta com o programa Ligação Direta especial de sexta-feira com a Diocese Nova Iguaçu bom final de semana Deus abençoe tchau tchau